E aí galera, dessa vez eu venho com mais um review de Monster High Dessa vez com um review da Draculaura Save Frank, né? Que a linha Save Frank é composta pelo Jackson, Draculaura e Claudine E Claudine, eles só foram vendidos no Walmart, nos Estados Unidos Eu comprei ela no Mercado Livre, paguei 120 Então vamos ao review dela A caixa é igual das outras Trick Fusion, né? Daquele formato diferente, com padronagem de raios Aqui eu insisto Monster High Aqui Save Frank, Draculaura Aqui a Draculaura, o Jackson e a Claudine Aqui DVD do Blue Rainer, Trick Fusion Aqui do lado do Monster High Aqui Monster High, Be Yourself, Be Unique, Be a Monster Dei ali uma frasezinha em inglês, quem quiser ler Ali vem insisto Draculaura O Jackson falando Hold On, Frank Claudine falando We'll Help You E a Draculaura falando Come Back To Us Cada um com a sua placa, né? Na sua cor respectiva E aqui um pouquinho da descrição do filme Trick Fusion, né? Que todo mundo já deve ter visto Como já faz um bom tempo que lançou Então aqui é só pra mostrar mais pra vocês Então pessoal, eu vou tirar ela da caixa E já retorno com essa Draculaura linda fora da caixa E aí galera, voltei então com a Draculaura fora da caixa Vou começar então pelos acessórios Ela vem com suporte amarelo, com uma Trick Fusion Um pentezinho amarelo Ela vem com essa plaquinha, com uma foto da Frank Vai dar uns detalhes aqui na plaquinha Aqui é um raio e aqui é o lugar pra ela segurar Ela vem com um panfletinho Tipo Save Frank Não sei se vai dar foco pra vocês verem Mas ali é uma fotinha da Frank E ela vem com uma pulseira A pulseira é rosa de costuras, né? Como se fosse simbolizando a Frank mesmo Aqui na frente é escrito Monster Skullet High Não vai dar pra ver direito na pulseira Essa pulseira é bem pequena Tá vendo? Ela não serve em mim de jeito Não vai servir em mim de jeito nenhum Ela é muito pequenininha Comparo pra mim no caso, é pequena E a Draculaura, a boneca Vem com uma pulseira igualzinha De costuras aqui É com a etapa da foco Mas ela vem com uma pulseira igualzinha Da mesma cor aqui, ó Então vamos à boneca A Draculaura, ela tem um rabo de cavalo alto Com um lacinho com coração amarelo aqui em cima O cabelo dela aqui atrás é todo rosa Na frente tem mecha preta e rosa Essa mecha, ela vinha presa aqui no meio do cabelo Mas eu soltei já, porque eu já não gostei Mas eu vou fazer um boil nela pra ela ficar mais bonita O rabo de cavalo é um rabo de cavalo alto O cabelo veio bem detonadinho A maquiagem dela Vou tirar um pouco do zoom pra dar um foco melhor A maquiagem dela, tá vendo, é rosa Ela tem o coraçãozinho dela Mas ao invés de ser rosa Ele é um azul com costura Um coraçãozinho costurado O brinco dela é azul De rainhos, igual o da Frank Goose Spirit Eu vou as presinhas dela Ela vem com uma pulseira igual a da Frank 1600 Outra pulseira que é igual a que vem pra você Que vem uma de brinde na caixa A roupinha dela é uma blusinha Com um babadinho rosa aqui no pescoço e nas manguinhas As mangas são pretas O meio é rosa Escrito Save Frank E uma foto da Frank Ela vem com essa saia Que é uma saia de padronagem xadrez Bem estilo Frank Mas só que em rosa, amarelo e preto E tem raios azuis Tá vendo, é uma saia bem bonita Que abre com véu pra trás E, finalizando Ela tem esse sapato amarelo Quase da mesma cor de suporte De costura Que é igual o da Frank 1600 anos Então é um sapato também repetido Mas só que esse sapato é da Frank Não da Draculaura É um review bem rápido Porque essa doll não tem muitos acessórios É uma doll de caixa pequena Que as Freak Fusion de caixa pequena vieram com suporte Então ela não tem muito acessório Mas eu gostei bastante dessa Draculaura Dos três, Save Frank é a minha preferida Depois do Jackson Eu não gostei muito da Claudine Eu não sei ainda se eu pretendo adquirir o Jackson ou não Mas a Draculaura é de lei pra minha coleção Que só falta agora pra meter todas as Draculauras a Shibuya A Draculaura Monster Exchange E é isso, pessoal Esse foi o review da minha Draculaura Save Frank Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, cliquem em gostei Curtam, comentem, compartilhem Se inscrevam no canal Tchau e até o próximo Tchau 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 Tchau